O que são os ciclos de estudos e quais as vantagens de se utilizar essa forma de estudar, tá certo? Vamos ver esses detalhes aí. Se você é concurseiro, você já ouviu falar nisso. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra, hoje exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e a minha missão agora é ajudá-la a chegar à sua aprovação também, tá certo? Então vamos lá, vamos supor que nós vamos começar a estudar para concurso público e você vai estudar para um certame que tem aí umas 8, 9, 10 matérias para estudar, dependendo do concurso da área, pode ser que tenham mais, às vezes 15, 20 disciplinas. Então imagina só, se você tem que estudar 10 matérias, imagina que você começou a estudar a primeira, português. Aí você passa a ler talvez 20 dias, um mês estudando português. Quando você terminar português, vai passar para raciocínio lógico, aí passa mais uns 20 dias. Depois direito constitucional, administrativo, o que era que iria acontecer? A medida que você fosse avançando nas matérias, aquelas primeiras que você estudou lá atrás, iriam cair no esquecimento, você não iria mais lembrar, porque iria demorar. É a mesma coisa do que você imaginar o seguinte, pensa aí que você entra na academia, vai fazer musculação. Já pensou se você passasse um mês só treinando bíceps? Aí no outro mês só costas, no outro só peito, no outro só ombro? O seu corpo ia ficar todo deformado. Então perceba que nós temos que ir conduzindo o treino de todos os grupos musculares ao mesmo tempo. Então a ideia do ciclo de estudos é mais ou menos essa, você vai conduzir um estudo de várias disciplinas ao mesmo tempo. Nós vamos estudar blocos de matérias. Agora, você tem que ter o cuidado, principalmente quando você é concurseiro iniciante, de não querer também estudar todas as matérias de uma vez, senão vai ficar muito conteúdo para pouco tempo e aí você não vê evolução naquele negócio. Então você começa com um bloco menor de matérias, tá certo? Então, todas aquelas preocupações de, ah, eu vou estudar só o que eu quero, às vezes você não está afim de estudar uma matéria, está cansado, o ciclo de estudos ajuda com isso. Então eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para você como é que nós podemos, para mostrar o que é, como é que funciona mais ou menos o ciclo de estudos. Vamos supor que você está começando os estudos e você vai começar um ciclo aí com quatro matérias, tá? Com quatro matérias. Qual seria o princípio? Como é que funciona? Vamos dizer que você começou a estudar quatro matérias. Português, aí você está estudando também no seu ciclo Direito Constitucional, está estudando Raciocínio Lógico e está estudando Direito Administrativo. Aí, estudou Direito Administrativo? Volta para Português. Perceba que você fica girando no estudo dessas quatro matérias. E aí você vai mesclar várias coisas dos ciclos de estudos para o iniciante. O estudo da teoria, questões e revisões. Então perceba que se nós pegarmos aí um concurso, por exemplo, você vai ter que estudar dez disciplinas, por exemplo. Você vai começar do zero, pega quatro, cinco disciplinas, dependendo da quantidade de tempo que você tem, da sua bagagem, do seu conhecimento prévio. Não vai sair colocando muitas matérias, senão também vai ficar muito lento os estudos. Então, esse é o princípio básico do estudo por ciclo de estudos. Você pode organizar, tipo, como se fosse na semana, um cronograma. Então, naquele formato que eu falei, você pode ir aqui, por exemplo. Ah, segunda, quarta e sexta, eu vou estudar Português e Constitucional. Então, olha só, toda segunda, quarta e sexta, Português e Constitucional. Aí, terça, quinta e sábado, eu vou estudar Raciocínio Lógico e Direito Administrativo. Aí, você, isso aqui é um ciclo de estudos. Geralmente, eu gosto de deixar ali o último dia da semana para você fazer uma revisão semanal por meio da resolução de questões. Então, aqui, o último dia que eu estudava o Domingão para resolver questões, tá? Em outro vídeo aqui no canal, eu vou te mostrar como é que você organiza isso. Bruno, eu só resolvo questões no domingo? Não, tem outro vídeo aqui no canal mostrando como resolver questões para os concurseiros iniciantes, tá? Em vários momentos, você resolve questões. Bruno, beleza. E quais as vantagens de eu estudar nesse formato por ciclo de estudos? Aí, deixa eu voltar a tela aqui, colocar a grande aqui em mim de novo. O seguinte, tem algumas vantagens de nós estudarmos por ciclo de estudos. Primeiro, porque fica um estudo equilibrado das várias matérias. Ninguém vai ficar para trás. Você vai estudar ao mesmo tempo, vai ajudar o conhecimento de ficar se mantendo na sua memória. Vai evitar o erro de você estudar só o que gosta, tá certo? Isso vai fazer também com que você esteja em constante contato com as matérias. Favorecendo aí o que nós falamos, você burlar aquela curva do esquecimento. Porque o que você não revisa, o que acontece, você acaba esquecendo. Ajuda também a você equilibrar as matérias no seu ciclo de estudos. É importante na hora de você montar, dando prioridade ao que você tem mais dificuldade, as matérias maiores. Então, para essas disciplinas, você coloca um tempo maior no seu ciclo de estudos. Esse que eu te mostrei era proporcional, mas, por exemplo, Bruno, eu tenho muita dificuldade em português e tenho facilidade em raciocínio lógico. Então, coloca mais tempo para português e diminui um pouco de raciocínio lógico. Isso também nos ajuda com o seguinte. Quando você mescla o estudo de matérias, isso ajuda a sua mente a dar uma resetada, um refresh. Às vezes você já está ali há duas horas de estando português e você não consegue mais olhar para aquela matéria. Mas se você muda para raciocínio lógico ou para um direito, isso vai fazer você conseguir ficar concentrado por mais tempo. Evita a saturação da sua mente, prolonga o seu tempo de concentração. Tá certo? Ajuda também você a adaptar um bom plano para os dias difíceis. Então, se você está estudando só uma matéria, eu estou estudando só raciocínio lógico. E você cansou naquele dia, não aguenta mais resolver questão de raciocínio lógico. Você não tem uma válvula de escape. Agora, se no seu ciclo tem três, quatro matérias, você pode pegar aquele dia que está mais cansado, que não aguenta mais ver aquela disciplina e substituir por outra, para você se manter concentrado por mais tempo. Ajuda também na motivação, porque você fica com a sensação de dever cumprido, de terminar aquele plano seu de estudos do dia. E outro detalhe que ajuda muito é a frequência. Quando você ver uma matéria várias vezes na semana, em vez de um momento assim, ah, eu vou estudar dez horas, uma mesma matéria seguida. É mais eficiente você estudar durante cinco dias, duas horas cada dia. Essa repetição, essa frequência, ela ajuda muito no processo de aprendizagem, na memorização. A você jogar as informações para a memória de longo prazo, tá certo? Melhora muito. Então, tem todas essas vantagens de você montar, fazer os estudos por um ciclo. Você vai conduzindo um bloco de matérias e vai revezando aí o estudo entre elas, tá certo? Espero que tenha gostado. Olha um vídeo nosso que tem aqui ensinando a você montar o seu ciclo inicial, tá certo? Um forte abraço, deixa aí o seu like, a sua curtida, fique inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa aí nos comentários uma sugestão de temas que você quer que eu grave aqui para ajudar na sua jornada. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!